Eu vou de um restaurante todos os dias, mais prático fazer refeição no restaurante popular do que ver a trabalhar, clube, ir em casa, aqui é bem mais prático. Sou bem atendido, gosto da comida, faço minha economia total, vou montar nele. Espero que as pessoas entendam e reconheçam que faz os benefícios. E eu espero que eu me ganhe.